E eu estou de volta com você nesse momento super descontraído No nosso laudo, sempre recebendo personalidades, celebridades E falar um pouquinho sobre esse mundo da internet, gente O papel da digital influencer, né? Que com muito orgulho, com muita criatividade A nossa querida Monique Nunes, ex-Big Brother A gente recebe com muito carinho, tudo bom Monique? Bem-vinda ao Espaço VIP, né? Primeira vez que nós estamos aqui conversando E conhecer um pouquinho mais sobre sua carreira Os rumores após o Big Brother Uma alegria muito grande te receber Boa noite, gente Muito obrigada Eu estou bem, graças a Deus E vamos bater um papinho legal Bem descontraído, como você disse Como é que foi a tua vida? A reviravolta da tua vida Como acontece com muitos artistas Após o Big Brother A minha mudou praticamente em tudo Eu mudei de cidade Eu morava no Rio ano passado Aí no ano passado eu já mudei para Fortaleza E muitos trabalhos Eu estava fazendo o curso de atriz Então era trabalho, eu fazia curso, workshops E presenças, VIPs e campanhas E seguidores e fãs Então mudou muito E essa interação, né? Muito forte A gente trouxe a Monique aqui no lounge Para falar dessa interação fortíssima Uma das atrizes mais procuradas Nas mídias sociais Nas redes sociais E sempre tudo muito movimentado, né Monique? Muitos fãs, muitos seguidores Foi uma surpresa para mim Quando eu fiquei sabendo Eu falei, meu Deus, não acredito Porque é bem grande, né? É uma proporção bem grande Mas está sendo muito legal E a vida também Esse pós-Big Brother Me levou a esse lado De ser digital influence, né? Que várias pessoas seguem Para saber tudo o que faz Realmente o que eu falo O que as outras pessoas dessa profissão falam Realmente tem um tamanho muito grande Na vida dessas pessoas Como é que é o dia a dia desse trabalho Que hoje muitas gente Blogueiras, né? Formadoras de opiniões Apresentadoras Já estão com a interação muito forte Nas mídias sociais Isso As empresas me procuram muito Eu e outras também, né? Para divulgar os seus produtos E acaba que a gente divulga Conhece o produto E dá dicas sobre esse produto E às vezes para você Uma pessoa que vê Não se interessa Mas uma, duas, três pessoas Que está com a mesma dúvida Vê e se interessa E aí acaba que vende o produto E é bom para a empresa E é bom para a gente Então é muito, muito É muito importante esse papel Da digital influência E para conciliar com a vida pessoal A gente está sabendo, gente Ela é a noivinha, né? Já, já E a Monique está subindo A alta Que coisa boa Muitas felicidades para você Tá certo? Mas para conciliar a vida pessoal Com essa correria que é a tua vida Acaba que mistura tudo Junta tudo, né? Junta tudo Porque aí eu faço os trabalhos Na minha casa Que não dá tempo De ir para outro lugar Para fazer E acaba que eu estou fazendo Tirando uma foto aqui Fazendo um stories aqui Dando dicas de alguma coisa E meu noivo está ali E aí já Já junta com o assunto Do casamento E aí vai Junta tudo Vira tudo uma coisa só Sucesso Você é linda, tá? Seja super bem-vinda Aqui no nosso espaço VIP Obrigada Obrigada E é hora de apostar No seu bem-estar Com atuns e sardinhas Robson Cruzoi Alimento Para você Produzido no Brasil Com controle internacional Atuns e sardinhas Robson Cruzoi Tão saudáveis e práticos Como você Música 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 Música